Os policiais de trânsito atenderam esta ocorrência em que sofreram um acidente de moto Fernando César Niso, 25 anos, e Jennifer Rosário Meira, 23 anos. Fernando pilotava esta motocicleta Shadow, placas de engenheiro Beltrão, e acompanhava um grupo de amigos quando, na entrada de Maringá, no trevo da Cocamar, errou o trajeto da pista e colidiu com meio fio na saída da rotatória e sofreu uma queda. Jennifer Rosário Meira, que estava na garupa, caiu e bateu a cabeça sofrendo ferimentos graves, enquanto Fernando César Niso sofreu ferimentos leves. O casal recebeu atendimento médico do CIAT e suporte avançado. Acidente com moto e duas vítimas, uma feminina e outra masculina, ambos conscientes e orientados. Foi solicitado o médico? Sim, tem vista aí que a feminina está com um pouco de dificuldade respiratória e foi acionado o médico no local. Às vezes pode vir uma dificuldade maior, né? Sim, pode ser que tenha alguma fratura, pode ser que tenha alguma perfuração de pulmão, então é sugestivo de chamar o médico no local para melhor a avaliação.